Incêndio em residência na rua Augusto de Barba, no bairro São Marcos, em São José dos Pinhais, movimentou o corpo de bombeiros. Fizemos a guardadura, não estamos vendo a vítima, nenhum animal morto, somente todos os materiais mesmo. O que os moradores, pessoas, relataram para vocês? Em princípio, os populares informaram que poderia ter algum indício de crime, então prontamente a gente acionou a Polícia Militar para as tratativas de afetos ao caso. O morador chegou a aparecer aqui? Segundo os vizinhos, ele está em viagem, tem uma casa no terreno do clube, a moradora saiu do clube e está todo mundo bem. Então pode ficar de um incêndio criminoso? Só vou deixar para a criminalista determinar, mas como teve esse informe, a gente tem que preservar o local, acionar a Polícia e dar um encaminhamento processado. Ainda de acordo com informações, dois indivíduos foram vistos na frente da residência. Eles provavelmente tacaram um coquetel Molotov que deu início ao incêndio que destruiu a residência e dois veículos. Os bombeiros rapidamente chegaram ao local e evitaram que o incêndio passasse para as residências vizinhas. O local foi isolado pela Polícia Militar até a chegada da equipe da criminalista que vai fazer a perícia nesse local de incêndio criminoso. Graças a Deus, ninguém se feriu. De olho São José, a notícia onde ela acontece sempre. E aí E aí